Vamos tentar upgrade pra ela, é só 38% de chance, isso é um pouquinho mais do que um terço, é óbvio né, vamos pra nossa conta básica Nossa, não, não tô acreditando, não tô acreditando E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, hoje eu estou aqui no Skin.Club E no último vídeo que eu gravei aqui no site, eu tava com uma outra faca aqui no inventário Que era uma Gut Knife Slaughter, eu nem lembro qual condição que era E vou resumir a história pra vocês, eu peguei aquela faca, vendi ela, abri um monte de caixa Coloquei todas as caixas no upgrade, tá ligado? E basicamente dupliquei o valor da faca Então eu tava com uma faca de 100 dólares, alguma coisa assim, e agora eu tô com uma faca de 230 E aí o que eu pensei? Pô, essa faca aqui ela é interessante? Tá, ela é da hora Mas ela não é a faca dos sonhos da galera, né, tipo uma Doppler ou uma Fade, né, uma faca mais colorida Porque isso aqui é uma Damascus Steel, não é a melhor faca do CS A condição dela tá a fio de teste, não dá pra saber o float sem retirar, né, a gente teria que pedir pro nosso inventário Mas resumindo, tem facas mais bonitas aqui, e pô, a chance de eu ganhar é muito alta, né Se eu quisesse jogar no upgrade aqui na loucura, eu já podia ganhar fácil Mas eu pensei em vender essa faca, tipo pulverizar essa grana E tentar uma estratégia diferente, que eu acho que muita gente que entra nos sites Coloca a faca que tem e já tenta ir direto no upgrade pra uma faca Eu prefiro picotar chance, digamos assim, sei lá, ter várias chances de 10% ou até mesmo 1% É claro que a gente não precisa ficar sempre nessa de 1%, mas vai por mim, funciona Mas é muito loucura, é claro, então vamos vender E sei lá, a gente pode pensar depois em um upgrade de 30%, 50% ou alguma coisa assim As caixas que eu gosto de abrir, mano, depende um pouco aí do tanto de grana que eu tenho ali no site Nesse dia aqui hoje a gente tem 230 dólar ali, então tipo assim, eu tô com mais de mil reais Vamos começar já com uma caixa pouco cara, né, 250 reais Ou até um pouco mais, né, velho, que o dólar deu uma subida aí recente Mas é uma caixa que já podem vir umas skins carinhas Putz, como eu queria aquela Poseidon, cara Bom, vamos arriscar mais uma vez nessa caixa, velho Eu acabei vendendo ali a skin logo Vamos tentar pegar uma skin boa, sei lá, 60, 70 dólares Ó, tem Lightning Strike, tem a Cavulcan A Bloodsport é uma boa, 53 dólar Caramba, essa caixa aqui não deu muita coisa, velho Vou abrir de novo, vou abrir de novo, vai, vai, vai Ah, a gente tá com 100 dólar ainda Perdeu um pouquinho nessa caixa, né, deu um prejúrio Eu tinha ganhado um monte de profit, né, tipo E agora acho que não é muito boa Control Panel Nossa, agora deu B.O Bom, já que a gente não se deu muito bem com aquela caixa ali Vou abrir uma caixa diferente Explosive Case, essa daí Vamos ver o que a gente consegue pegar Caramba, mano, aquela caixa ali Eu achei que ia dar, tipo, um profit bom logo de cara Asimov Boa, mano Asimov é uma skin bonita Essa aí tá precisando 43 dólar Putz, podia ter vindo, sei lá Um float um pouquinho melhor Um pouco mais cara Mas vamos confiar, velho Essas caixas aqui, às vezes, vêm umas coisas muito boas, tá ligado? Masterpiece 26 dólinhos Vou abrir mais uma dessa Vamos ver se caga alguma coisa boa Dá pra abrir alguma outra caixa interessante E vou tentar a sorte numa última dessa daqui Que é uma caixa muito boa, velho Podia parar na glitch, mano 30 dólinhos Vamos chamar a Cersei 2 aqui, mano Vamos chamar o Hybe da Cersei 2 E vamos ver que cai pra gente Essas skins eu já vou jogar no upgrade Logo de cara, mano Sem dó nem piedade Beleza, 4 dó Vou abrir outra no modo fast A mesma Bom, a gente acabou caindo um pouco Em relação ao preço da nossa faca Infelizmente Mas a gente vai tentar Coisas arriscadas de qualquer forma Tá ligado? Então não tem muito pra onde fugir aqui Vamos fazer o seguinte Vamos mirar numa faca interessante, velho Deixa eu ver Uma faca de boa pra gente começar Seguinte Vou começar já meio arriscado aqui, ó Um upgrade de 26% Mirando ali numa Huntsman Ultra Violet De 100 dólar Putz, velho Se fosse um pouquinho mais de chance aqui Eu pegava Beleza Não deu bom de primeira Vou tentar garantir uma faca mais barata E com ela a gente tenta trabalhar Um upgrade aí pra Dar uma melhorada, né No aspecto, velho Não é possível Não, não é possível Putz Agora Caramba Não tô acreditando que aquelas duas ali foram Seguinte A gente pode tentar Agora Um upgrade tipo Um pouco mais Arriscado Usando só uma das skins ali Ou a gente já pode tentar Um upgrade tipo Direto numa faca mais Braba Com as nossas duas skins no caso Tipo, sei lá Uma ideia que eu tive aqui Tentar pegar Uma M9 Um pouco mais da hora Tipo essa aqui com a Inção Web Só que com 30% De chance Que é uma chance meio baixa Se fosse com uma skin só Nossa, muito pouco Muito pouco Bom, seguinte Vou tentar algo Diferente aqui Com essas duas skins Eu vou tentar pegar uma skin De 100 doll Vamos ver se dá certo Pelo menos Uma dessas duas vezes Tá ligado? Essa primeira aqui A gente tem 43% de chance Ah não, velho Vai passar Nossa, não passou Caramba Não tô acreditando Ficou em cima da linha Tá bom Tá bom Nossa, deu certo Agora a gente vem com essa daqui E vamos tentar qualquer skin aleatória De 100 doll Vai Mesma coisa Mesma história Mesma chance Quase Bem próximo Tipo, 53% Nossa E a força tá insana Velho Mas passou Tudo bem Tudo bem Bom, a gente já ganhou algumas Perdeu outras Eu tô afim de tentar pegar essa Huntsman Knife Fade É uma faca que eu tive, cara Tipo, bem lá no início Do meu canal do CSGO Tipo, quando eu conheci a postagem do CSGO Eu gostava muito da faca E a gente tem uma faca aqui Sem doll Que é horrível Não, não vou falar que ela é horrível É uma faca Não é feia Não é uma coisa bonita Mas a gente tem aqui uma faca linda Que pode ter uma porcentagem de fade muito alto E, pô, Factor New, tá ligado? Flush pode ser muito bom Vamos tentar upgrade pra ela É só 38% de chance Isso é um pouquinho mais do que um terço É óbvio, né? Vou fazer umas contas básicas Nossa Não, não tô acreditando Não tô acreditando Ah, não tô acreditando Que a gente ripou A gente conseguiu ripar, velho Eu consegui ripar, mano Putz grila, cara Eu achei que eu ia conseguir Eu não tô acreditando Bom, agora Nos resta A única opção De depositar mais crédito aqui Se a gente quiser continuar Corrisquei Eu laço cartão de crédito O G2A Bom, a minha sorte Não tava das melhores hoje Putz, eu achei que a gente ia conseguir Alguma coisa, velho Boa Insana Tipo, realmente uma faca fade, né? Tava acreditando Tava até com esperanças Eu tinha transformado aquela gut Que era bem podre Numa M9 Eu devia ter ficado com M9 É isso Lição dada Quando você tá já com uma faca boa Fica com ela Não tenta ir pra uma melhor Mas enfim Se você tá afim de trocar tua faca O link pra entrar no Skin Club Tá na descrição E é isso aí A gente se vê no próximo vídeo Aqui no canal Tamo junto Um abraço Falou Tchau